É maravilhoso poder sentir, poder experimentar, poder tocar a presença da Virgem Maria e sua proteção em nossas vidas. É maravilhoso saber que Maria cuida de cada um de nós como uma mãe cuida de um filho. Convido você hoje a rezar conosco, a contemplar a Virgem Maria e o seu amor materno com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Seja bem-vindo à série No Colo da Virgem Maria. No colo da mãe queremos estar, em seus braços repousar. Olá, a paz. Eu sou Mara, membro de Aliança da Comunidade Mara Dentro, da missão de São José do Rio Preto. E estou aqui hoje para meditar com você sobre a devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Uma devoção antiga, mas muito conhecida, que surgiu a partir de um ícone da Virgem da Paixão com o menino Jesus em seus braços. É um quadro cheio de simbolismo e nos ensina que Maria está presente para nos ajudar a ter a esperança, para acreditarmos nas promessas de Deus. No quadro, vemos quatro figuras, o menino Jesus, Nossa Senhora e dois arcanjos. Observemos o menino. Ele está com medo, porque ele vê os instrumentos da sua paixão. Ele corre para os braços da sua mãe e, num movimento brusco, a sua sandália desamarra. A sandália desatada também pode representar um pecador, ligado a Jesus por um fio, que é a devoção à Nossa Senhora. Na imagem, Maria acolhe o menino com ternura, transmitindo a ele segurança. E assim ela faz comigo e faz com você, quando recorremos à sua intercessão. Vejamos também os arcanjos. Eles apresentam ao menino os instrumentos da sua morte. São Miguel, à esquerda, segura a lança, a vara com a esponja e o cálice. São Miguel, à direita, segura a cruz e os cravos. Agora vamos observar Nossa Senhora em três pontos marcantes. Comecemos pelo olhar de Maria. Veja, o seu olhar não se dirige ao Filho, mas a mim e a você. E de qualquer ângulo que olharmos, os seus grandes olhos estarão voltados para nós, nos mostrando que Maria vê aquilo que necessitamos e intercede por nós. Lembremos das palavras da Salve Rainha. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. Agora olhemos a boca de Maria. Ela é pequena, porque ela é a Senhora do Silêncio e guardava tudo em seu coração. Ela que falava pouco, mas que comunica muito a partir dos seus gestos e do seu olhar sereno e amoroso de mãe. Observem também as mãos de Maria. A mão esquerda sustenta o menino. Assim, ela nos sustenta quando necessitamos e quando recorremos a ela nos momentos de aflição. A mão direita está estendida em direção ao menino, nos mostrando que podemos e devemos confiar na intercessão dela junto ao seu Filho Jesus. As mãozinhas do menino, por sua vez, repousam nas mãos de Maria. E isso nos mostra que ela é a medianeira de todas as graças. Quantas vezes nós nos colocamos nesta posição e pedimos a ela, Mãe do Perpétuo Socorro, me deixe segurar em suas mãos, nesta situação de angústia e sofrimento. Por último, observemos a estrela no topo da cabeça de Maria. Como a estrela que conduziu os reis magos ao encontro com o menino em Belém, Maria simboliza a estrela que nos guia e nos conduz até seu Filho Jesus, o Perpétuo Socorro. Que riqueza conhecermos tantos símbolos em uma só imagem, não é? Que busquemos, através da imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nos espelhar na Mãe e recorrer ao seu socorro e à sua intercessão junto ao seu Filho, todas as vezes que necessitarmos. Que possamos, em uma breve oração, consagrar a nossa vida, as nossas famílias e todas as intenções que trazemos em nosso coração. Também vamos agradecer por tantas bênçãos e graças que recebemos desta Mãe tão querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Deus abençoe você. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e também compartilhe com seus amigos. Duque Nauta Amém.